Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Mundo Bom galera, voltamos aqui com o céu Com o nosso ReinafKings E se você tá gostando da série Deixa aí o joinha Deixa aí o joinha Deixa aí o joinha Eu tô parado, eu não posso mexer Não venho com essa corda aqui não Vai pra dançar, pelo amor de Deus Dança do acordinha Dança perto do Cris Ok Bom, se você tá gostando da série, então deixa aí o seu joinha Olha só, cara Bom, a série continuou aqui Se você não viu aí, vambora Se você não viu aí o que tem acontecido nos últimos episódios Acompanha lá O link da playlist aí com todos os vídeos Que a gente já fez de ReinafKings Tá aí, na descrição O que que é isso? Eu rodei a balinha do mal sem crer Falei, pronto Alguém me tentou acertar aqui Não só do ReinafKings, tá? De todas as séries aí na descrição Exatamente Fica mais fácil Todo vídeo vai ter aí a playlist Se você perder um vídeo Porque você tava ocupado Fazer alguma coisa Enfim O que que é aquilo é? É tudo túmulo? Sei lá, Cris Eu acho que ele é um cemitério Caraca, é mesmo, velho? É um cemitério, Cris Fizeram um cemitério Vamos visitar lá os caras que a gente matou Ok Vamos lá prestar nosso respeito, né? Cadê? Cadê, meu irmão? Tem luz ali no cemitério, Cris Tá assombrado esse treco Tô gostando disso O que que é isso aí? Caraca, o treco é praticamente um cemitério mesmo O que? Eu acho que vai ter gente lá naquele lugar lá, hein? Vamos matar aqueles bichos ali, Cris Pra mim pegar a armadura? Pode ser Vamos lá Ok Tá vendo algum aí? Não? Você tá vendo? Ah, eu tô vendo Tô vendo Lá embaixo da árvore Ok O amarelo você recua, viu, Cris? Acho que eu já sei onde eles vão estar, velho Eles vão estar lá no... Opa Tem dois aqui Calma aí que eu tô chegando Peguei minha espada Pega só um Chama atenção dos dois, não Ok, recua, recua, recua Agora recua Ah, não tava vindo, não? Ok, agora eu volto pra cá Pra gente não tomar Caraca, velho O bicho me suspendeu Tá uma névoa aqui agora O que que aconteceu nessa névoa? Sim, essa névoa dá dano na gente Não Tá com névoa aqui, ó Ah, sim Aí na frente, né, cara? Tudo isso é névoa Vai pra outra Uma neblina Vai chover aqui no Reef Kings Chega a recuar Vem, bicho Caraca, o bicho tá dando uns rodar aqui, velho Um rodar Vai, moleque Vai, moleque Vem aqui Toma na canela Ok, eu bato uma Você bate outra Toma no pescoço Morreu Morreu Vou usar a bandagem aqui Porque se Essa brincadeira Não foi fácil Como é que pega as coisas dele? Tem que ir batendo Ah é? Vamos bater Ou ele vai derrubar uma sacola Não sei Fica olhando aí em volta, Cris Não, batendo não Ele vai derrubar uma sacola Ah, então não dropou não Não dropou não, então esse Pô, bicho Tem de avelinha aí? Não Vou fazer um uso aqui pra mim, Cris Olha o arco bolado, velho Caraca Mano Olha lá, o outro ali, ó Vou bater nele Eu tô sentindo que estão indo lá pro trono, Jean Eu também, Cris Quer lá ver? Vamos lá dar uma fiscalizada Vamos Esse cara é todo sorrateiro e malandro Eles vêem que a gente não tá lá Vup Vup, dá a volta Trono A gente pode também dar uma espiada aqui na Na onde nós já fizemos uma casa Sim O povo gosta de construir ali, né? Pode ser que tenha gente construindo ali Deixa eu tomar mais uma bandagem aqui Opa Também vou fazer isso Tô com uma bandagem pra dar e vender Carregou alguma construção, Cris Deu uma lagada aqui Sim Alguma construção aqui grande por perto Ok, usei minha bandagem aqui também Tô de boa Não, eu quero usar bandagem Isso Eu vou clicar pra usar bandagem Eu tô uma espadada Tá muito certo isso Opa Eu vi um negócio branco aí na frente É a cabra Sim, a cabra Isso lá Aqui, Jean O saco do cara lá Hum O saco aqui, ó Aquela carinha Olha aí, vê se tem coisa aí Vem cá Vem cá, saquinho Saquinho, saquinho, saquinho Tem nada Tem um tacapo só Tem nada Vamos ver É, a ponte tá ali ainda Cadê? É pra cá, né? Sim, nossa Agora carregou aqui Caraca Aqui também Olha, tá cheio de morto aqui De morto aqui Tem até uns mosquitos aqui já Tá fedendo, Cris? Sim O que que os caras tão falando lá? Eu vou entrar, não sei aonde Eu ia Ih, ferrou Tão vindo pra cá Não sei Lá vem Vamos subir lá, Cris Não tem nada lá naquele lugar, não Cadê você? Hã? Cadê você? Eu tô aqui No rei, na ponte Ah, caraca Mas fica em cima da pedra, né? Sim Ok Ok, lendário Obedeça, seu rei 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 Agora Agora Já, agora Agora Não deu ainda Dá de novo O que que é isso? O Cris tá aparecendo aqui Era medo, mas Tá cheio do meio Tô comendo medo Com o catupírito do dia Ó Conquistando ainda Ok Ok Cadê os caras, velho? Acho que não foi boa ideia Colocar o negócio ali Eu queria cavalo nesse jogo, velho Cavalo Cavalo Gostou da parede de cavalo, Cris? Sim, é Ficou bacana, cara Parece um cavalo Perfeito Olha aqui, Jean Quem que tá conquistando aqui? É a gente Ah Jean's Guild Ah, é De onde mudar esse treco? Vamos ver Aqui Change Ok, pronto Mudei Agora sim Não é pra destruir Essa ponte aqui, ó Cris Será? Sim E pra pegar os blocos pra gente Só que agora que eu tô pensando melhor A gente Colocar do crash mais em cima, né? O cara consegue bater nele por baixo Mas foi o único lugar Que deu pra colocar, então? É, tá bom Só pra gente roubar os blocos? Só pra roubar Não, nem pra roubar os blocos Pra tirar essa... Opa Por favor Fala que tem alguém Eu não sei se foi impressão minha Ou se foi algum bug de textura Aonde? Na ponte Lá naquela No segundo muro Será que tem alguém lá? Não sei Alguém tá falando Ponte do Castelo Sim Também vi as trecos Opa Eu sei, caraca Olha, tem uma visão boa daqui, viu Cris? Sério? Tem uma casa flutuante ali Tem uns trecos lá embaixo Mais nada aqui Aqui é a gente que manda Behind the village? Ah, atrás da vila Será que esses caras estão Entregando a posição deles? Não sei O que O que ele tava escrevendo antes? Vamos ver Ah, ele tava falando aqui da... Deixa eu ver Ah, eles tão combinando lá Sim, tão falando pra combinar Atrás da vila Mas pode ser trap isso, viu Cris? Tão falando lá É, e have fun for you too Vamos lá, gente Não quero saber A menina seja trap Vamos lá, velho Não quero procurar ação Não tem jeito Atrás da vila Sim, é onde que estavam Aqueles bichos lá, então Sim Ah, atrás da vila Pode ser aquele lugar Onde que a gente tava Sim, a gente tava Na frente da vila Não, não, não Lugar onde a gente já fez Uma casa Ah, sim Mas não, mas tão falando Que é a direita Mas a direita... É a direita de que lugar? A direita olhando Pra entrada da vila? É Olhando pra... Pra entrada da vila é... Atrás, mas pra baixo Ok, vamos fazer Uma diligência aqui Pra investigar Cadê? Eu tô indo atrás de você Mas não tô te vendo não, viu Cris? Eu tô te vendo Esse computador ruim aí Essa placa de vídeo ruim aí Do capeta Você saiu correndo aí Desespero Vem cá Carne Roupa de diamante Como é que é? Roupa de diamante? Será? Será que tem como fazer? Tem diamante no jogo, né? Acho que no Minecraft Isso aqui não, hein, já? Não sei Talvez dá pra usar Diamante pra fazer Caraca Roupa de diamante Ou uma broca Uma broca? Sim Olha lá, tem construção aí na frente Não tem? Não Ah, não Tá ficando escuro demais Aqui pro meu gosto Tá ficando escuro Tem uma mochilinha aqui, Cris O que que é essa mochilinha aqui? Tá suspeito isso, hein? Vamos abrir ela Eu tô achando que é uma emboscada, Jean Mas eu vou adorar cair nessa emboscada Vamos lá City Tower? Ok O cara tá falando uma torre, Jean Aqui, eu tô vendo também Tô vendo a torre, tô vendo Caraca, que é grande É grande pra caramba No Ok, eu fiz de ovelhinho Cadê? Deixa eu colocar aqui Me dá alguns Aqui, calma aí Deixa eu dar aqui Você tem alguns aí Toma aí Tá chovendo, Jean Agora é boa hora pra gente chegar De noite chovendo Só 10? Que vagabundo Ah, o pessoal falou lá, Cris Que você clicasse com o botão direito E arrastasse o mouse Você conseguia escolher a quantidade Joguei mais 20 aí pra você Ih, começou a chover? Sim, tá chovendo, Jean Perfeito Caraca, olha o clima Que da hora que tá Que animal, velho Nossa senhora Pô, nunca tinha visto O clima do jogo assim, não? Ok Tá vendo essa torre ainda, Jean? Sim, tô vendo Tá cheio de luz Caraca É gigante Caraca, moleque The open for hours Olha isso, Cris Cada andar tem uma coisa Eu tô vendo lá No quarto andar tem uma O que é isso? O cara tá fazendo um prédio, velho Sim Ok, tá falando Ok, eu tô vendo o cara lá embaixo, Cris Eu não tô te vendo, Jean Ok, eu tô atrás de você Você passa a minha frente Onde que tá o cara? Ah, eu tô vendo Tá vendo, né? Pelo menos eu acho Na fogueira, é isso? Não, é uma fogueira aquilo lá Não, tá atrás agora Ah lá, na fogueira Na fogueira agora Ah, tô vendo Tô vendo ali por trás Ok, eu vou pra um lado Você vai pro outro? Ok, eu tô indo pro outro lado Cadê? O cara tá parado na fogueira, Jean Sim, eu tô aqui É um monte Caraca Certei uma pancada Tá abrindo, tá abrindo Cuidado, Cris, comigo Caraca, Cris Eu não sei quem é você Tá tudo escuro aqui, mano Eu vou morrer Eu tô vendo na cabeça Ok, eu vou botar pancada nele Ok, continua assim Continua assim Eu tô usando uma andagem Será que é isso? Batei nele Ah, eu fiquei amarelo, Jean Vou morrer Vaza, defende, defende Não usa a andagem Pra tentar bater não Eu não tô vendo, velho O que tá acontecendo Bate no cara Faz alguma coisa Tô batendo nele Mas o que tá muito perto de você, velho Se eu bater nele Eu te acerto também Não consigo nem correr Acertei uma pancada nele Eu não posso defender Ai, caralho Ok, agora ele tá em mim Tá em mim Vai, usa a andagem agora Ok, ele tá em mim Usa a andagem Eu tenho que usar duas Ele tá comigo, tá de boa Matei ele Me vigia Me vigia que eu vou roubar os trecos aqui Vou jogar minha roupa no chão Tinha um monte de cara Cadê um monte? Ele entrou lá A hora que viu a gente Correu pra dentro da casa Abriu uma porta lá E pô Engraçado Cara, eu não vejo nada, velho Deve ter algum problema Com o meu monitor, velho Tem que depois fazer uma edição Pro Senão a galera Não vai conseguir ver Wow Jeff, tem a gás A bucha Escreve assim Jeff is a liar Ok, calma aí Deixa eu pegar aqui Isso tudo Olha, achei uma Um treco muito louco aqui Ok, escreve aí você, Cris Eu tô pegando essa parada aqui Jeff is a liar Acho que é assim Como é que escreve liar? Liar é L-I-E-R Ah, então tá Deu alguma coisa O que é com Y A liar Sei lá O que é com Y Ué, eu equipei a roupa Mas não tá Ah Sei que tá Ok Tô de roupa aqui, Cris Cadê? Você tá de roupa? Olha isso, velho Você tá com duas espadas na mão Ah, não O outro é um javelino Esse outro é um javelino, Cris Ah, eu não gosto de lutar de noite, velho Olha só aqui atrás, Jean Tem coisa aí? Tem outra casa ali Jean, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aonde? Aonde? Aqui, ó Tô te vendo Como é essa pedona aqui, ó Caraca, Cris Tá largando um raço de sangue Por onde passa Vamos aqui, ó Vamos ficar aqui, ó Cadê você? Em cima da pedra Aqui, assim Não enxerga nada, Cris Tá um breu do capito aqui Aqui, olha pra cima Vamos nos alimentar Eu tô comendo aqui Caraca, velho Olha, a hora que a gente chegou, Cris Eu achei uns três caras ali Nunca vi um caratelo tão rápido Dentro da casa Sério? Eu nem vi a porta abrindo e fechando Ah, eu vou fechando aí de samba Pra poder assistir, cara Que eu não tô vendo Eu juro por Deus, cara Tá tudo preto, assim, velho Pra mim só tinha um cara O cara fugiu O moleque é louco É muito engrossado, velho Não dá pra fazer uma corneta aí Com os itens do cara? Não, né? Deixa eu ver Vamos ver Corneta Não 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 Ai, cara Esse cara tá tudo chorando, velho Tem madeira, Cris? Oi? Você tem madeira? Não Se tiver madeira Ai, eu vou pegar da árvore aqui Vou fazer um tambor Eu vou prender um, velho Pô, a gente vai pegar essa área Pega aqui de trás, vagabundo E essa área vai cair aí nos caras aí Acho que eles vão ver Então fica aí me vigiando Eles conseguem ver a gente daqui? Acho que sim, velho Tá tudo escuro pra eles também, né? Sim Não tô enxergando só a sombra e o chão direito Ok, ó Peguei aqui Vou fazer um tambor, Cris Ok, o cara vai pra escola Ok, não tem espaço Fica na escola, meu irmão Viva aqui, escola de espadachim Ó, Cris Vou tocar o tambor aí Deixa eu subir aí Cadê você? Mentira Você tá aí em cima? Jura que tu fez isso? Isso Aí sim, ó Vamos ficar lá em volta da casa Cadê? Cadê? Tô na rua, tô na rua Caraca, que inédito, velho Tá muito fora Tá alto aqui, tá suficiente Então tá bom Aí, tá lá dentro, velho Tô vendendo lá dentro Vem cá, cara Vem cá, cara E aí? Ah lá Ah lá, eu tô dançando, Cris Eu tô dançando Cris, Jeff Come here Cris Come here Caraca, velho Que da hora Pior que aqui é um lugar ruim, cara Porque não dá pra ver nada atrás Ó Vai amanhecer Calma aí, Cris Aí eu vou ficar confortável Ah, acendei a fogueira Sim Ah Aí sim Ok Finge aí, Cris Fica com a olhada Isso não tá saindo Não tá saindo, não Eu tô pingando Será que eu tô sangrando? É bug, né? Isso é bug Ok, eu vou ir atrás, viu, Cris Ok O que você tá fazendo? Tocar um boom bug O que é que eu vou capturar o cara Daqui pela porta, já? Será que dá? Ele ficou com medo Ficou com medo Não dá Olha o tamanho da atoa que o cara construiu, velho Não dá, não Não passa, né? Vem cá, vem Ó, ele tá com corda também Sim, é um acorde de ferro Sim Ele que deu o quesito aí pra gente, quer ver, né? Não sei Sim, o cara tem medo de sair de casa Pô, cara Você nunca vai mais sair de sua casa Aqui é Conquer Ed, né? Ai, que pena O que você deu, pô? Alguns trecos, lixo Ah Caraca, imagina se o cara tinha se trancado sem ser Conquer Ed Começava a meter um monte de bloco aqui na frente dele Caraca Não tem como, velho Subir, o cara fica O cara tá há dias aqui, velho Hã? O limite é aqui, ó O limite é aqui, ó Onde que eu tô Ainda você tá? Sim Jean, você tá pensando em alguma coisa que eu? Fazer uma torta lá em cima? Será que no alto tem como fazer? Não Subir, virar pra esquerda? Não, vai ter o infinito e além Ah Eu tava pensando em pular, mas eu acho que não vai dar não, velho Muito longe Aqui o limite tá onde que eu tô, ó Vem comigo, Jean, você vem do outro lugar iluminado Vem comigo Aqui, ó Pra onde você foi? Atrás, atrás, aqui, ó Tô te vendo Siga o seu rei Tô indo atrás de você Olha o cara chorando lá Vamos ver aqui, o lugar iluminado aqui Vamos ver o que é isso Tem umas luzes verdes aqui Vamos enxeretar aqui Caraca, velho O cara gelou, velho Ele nunca viu o cara entrar tão rápido pra dentro da casa Vai nisso, Jeff Tower Sim, vai nisso É onde que tá? Galera Tá com o que é isso? Cris Olha, dá pra subir dentro dessa casa aqui, Cris Dá pra subir de boa Dá pra subir? Sim, mas precisa de bloco Não, mas eu quero camperar aqui, ó Em cima da casa, né Aqui tá uma boa visão Aqui, ó, Cris Então vem cá, vem cá comigo Aqui, aqui mesmo Dá pra entrar aí? Não, não quero entrar Só quero ficar aqui, ó Aqui, ó Dá pra ver de boa? Caraca, que da hora que é isso aqui Tô escorregando Vamos esperar aqui Você tá pegando sangue aí E aí, seu fiel cavaleiro Esperam Pelos malditos Que não pagaram os impostos Merecem a morte Caraca, velho Tá muito épico esse trepo E ao amanhecer Os tambores irão tocar E a morte Em volta da torre mágica Irá chegar Mwajajajaja Mwajajajajaja Obrigado.